Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max, e hoje nesse vídeo eu irei falar pra vocês, corre que tem 11 jogos grátis no Playstation 4 e Playstation 5. Tem jogos grátis pra sempre, por tempo limitado, e jogos grátis por bug, pra você resgatar agora aí no seu Playstation 4. Mas antes, tenho que te convidar, se você for novo em nosso canal, já se inscrever no botão aqui embaixo, também ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos, e deixe claro o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. Sem enrolação, sem mais delongas, bora lá começar o vídeo. E bom pessoal, começando o vídeo falando pra vocês de um jogão que será lançado em breve, dia 14 de setembro, tá aqui pertinho. Esse jogo também vai ter liberação gratuita, você vai poder ter acesso a esse jogo de graça. Você vai vir aqui, ó, teste gratuito. Eu vou estar deixando o link aqui pra vocês acessarem, tá? E aqui mostra, ó, 5 horas de teste. Ele vai ter essa liberação, uma versão trial. A Ubisoft tem costume de deixar os seus jogos com versões triais, vocês sabem disso. E esse game que vai ser lançado em breve, você vai poder testar por 5 horas. E vai saber se esse jogo não bug, não dá bug, não dá bom. Vamos testar, vamos torcer que dê certo, mano. É isso mesmo. Então, fiquem ligados que em breve mais informações eu trago aqui pra vocês. E jogo grátis por tempo limitado, beta aberto aí do HowCad, tá? Gratuito. Esse novo jogo, tanto pro Playstation 4 quanto pro Playstation 5, você pode jogar de graça aí, certo? Até essa semana aí, até aqui, ó, os dias disponíveis aí, ó, do dia 29 de agosto até o dia 4 de setembro. Então você pode jogar esse jogo, tá, galera? Você tem aí o acesso antecipado do game aí, beta liberada. Outro jogo disponível aqui, galera, é esse, é free-to-play pra sempre, é o Hack Room. Ele já é um pouco antigo, porém você pode baixar e jogar aí no seu Playstation 4, jogo free-to-play. Outro jogo também free-to-play grátis pra sempre é o Mega Zumbi. Também um joguinho antigo, gratuito, free-to-play, que eu quis trazer aqui pra vocês. E outro game de graça por tempo limitado é o Dead by Daylight, tá, galera? Tá disponível aí avaliação esse jogo aqui, certo? Você pode vir aqui pegar, certo, pra você poder testar aí. E, claro, caso você goste aí do jogo, você pode também estar comprando. Lembrando que tem a chance e também a possibilidade desse jogo estar bugado, tá? Então fiquem ligados aí que assim que acabar o período gratuito, eu trago outro vídeo. E corrigindo aqui que eu falei no outro vídeo, dizendo que não podia jogar o modo online se você não tivesse assinatura da Plus, alguns inscritos me corrigiram dizendo que sim, você pode jogar sem precisar ter assinatura da Plus. Então baixa aí e jogue, mesmo que você não tenha Plus. E outro jogo também que está disponível aí, liberado a beta do game, né, avaliação aí disponível pra você poder testar gratuitamente, é o Tom Clash Rainbow Six Sigan, tá? Também disponível nesse final de semana, então até amanhã, acredito, na segunda ou na terça-feira, você pode estar jogando esse jogo na faixa de graça, tá? Então você pode vir aqui, baixar e se divertir. Então aproveita aí o quanto antes, porque é limitado, né, galera? E outro jogo também que tem indício, né, chance de chegar e ficar por bug. Então fiquem ligados, pelo menos adicione aí na sua biblioteca. Outro game também, galera, avaliação do The Crew 2 está disponível aqui, pegue e adicione na sua biblioteca, porque tem muitos inscritos que já disseram que já bugou esse jogo e eles têm esse game pra sempre. Então pode ser que esse jogo venha a bugar pra vocês, né, acabando o período ali, as horas, né, disponíveis, você pode, de repente, ir acabando ali aquelas horas do cronômetro e você continuar jogando o game, certo? Então vale a pena você, pelo menos, adicionar na sua biblioteca. Quando você tiver um tempinho, joga, testa ele e verifica se o cronômetro ali, passando o período que você tem disponível, ele irá continuar funcionando pra você. Então aproveita aí que o The Crew 2 já bugou no passado e pode ser que ele venha a bugar de novo. Quero deixar um abraço aí pro Jorge, o Jorge, querido Jorge lá de Portugal, parceiro aí do canal que sempre me também me mostra, né, as notícias, jogos, me atualiza. Ele falou do The Crew ainda, tá disponível a avaliação, eles não tiraram essa avaliação, então vale a pena você resgatar. E outro jogo também que tem avaliação aqui é o Tom Clash Ghost Recon Breakpoint. Também tem inscrito dizendo que já bugou esse jogo e a avaliação dele, como eu tinha dito no outro vídeo que talvez não estaria disponível, aqui está disponível, tá? Então você pode adicionar na sua biblioteca, jogar o período que é disponível pra você poder jogar e caso o período termine e você continuar jogando, é um bug e você vai ter o jogo pra sempre. Já esse outro jogo do Tom Clash, Ghost Recon Wildlands, né, ele já não tem mais disponível aqui a avaliação. Porém, como eu tinha dito no vídeo passado, esse jogo, pra quem já resgatou, dê uma olhada na sua biblioteca, baixe ele, porque segundo os inscritos está funcionando. Mesmo tendo terminado o período ali, as horas, o cronômetro de tempo disponível pra jogar a trial, pra quem tem esse jogo já na biblioteca, pode ser que você consiga continuar jogando por bug, tá, galera? Então verifique aí e teste. Agora falando de jogo grátis por bug, né, galera? Eu tinha dito pra vocês aqui, ó, Lifestring 2, episódio 1, tá? Adicionar a biblioteca e tá aqui, tá, galera? Se o jogo vai funcionar, mesmo eu não ter a assinatura, porque pra quem já sabe, já tá cansado de saber, esse jogo tá por bug, se você baixar a demo e depois baixar da assinatura. Pra quem tem a assinatura da Playstation Plus Extra, consegue desvincular e ficar com o jogo pra sempre. E quando a assinatura dessa pessoa acabar, o jogo continuará funcionando, porque ele desvinculou e ficou com o jogo. Então, aqui, eu vou tá testando a dica do inscrito que falou, né, eu deixei no último vídeo falando que deu certo lá, ele falou que conseguiu, mesmo não tendo a assinatura, baixar a demo e baixar ali o primeiro episódio. Eu tô baixando aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês que eu tô baixando já no console o primeiro episódio, e eu vou tá tentando verificar aqui se realmente eu consigo baixar os outros episódios, tá? Porque lá no episódio 1, pra quem não tem assinatura, mostra a demo e mostra baixar. Então, eu tô baixando a demo, excluí a demo e baixei ali o primeiro episódio. Assim que terminar o primeiro episódio, eu vou ver se vai realmente liberar os demais episódios lá pra mim. Tá mostrando pra vocês e, claro, vocês conseguindo fazer aí, com certeza. E bom, galera, como eu disse pra vocês, eu já tinha baixado a demo, né, excluí a demo, e baixei ali a versão, o primeiro episódio do LifeString. Agora eu quero saber se realmente o jogo vai tá liberando pra mim os demais episódios. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui agora se realmente o jogo está por bug. Seleciona o episódio, o espaço, certo? Você jogou LifeString temporada 1? Sim, vou colocar sim. Tá, apertar aqui. Novo jogo, jogar. Extra, vamos ver extra. Créditos, não. Jogar episódio. Episódio 2. Tá dizendo comprar, certo? Não tá dizendo baixar. Então, vamos ver aqui se realmente está pro bug. Bom, eu não consegui, tá, galera? Vou colocar aqui em comprar. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, negativo, tá, galera? Aparece o preço, não aparece gratuito. Então, desconsidere, tá? O que o inscrito falou. Porque ele não deixou detalhes e se funcionou só pra ele, da hora e legal. Mas aqui não funcionou pra mim. Então, eu tô mostrando pra vocês. Caso vocês aí conseguiram, comentem aqui embaixo. No meu caso, não deu certo. Mostrando pra vocês aqui, de fato, de verdade, que esse bug só realmente dá pra quem tem assinatura da Plus Extra, pra poder desvincular. Pra quem não tem assinatura, o inscrito se equivocou ou só deu certo pra ele. E aqui, por último, galera, Farquaad 6 Pre-Trial. Esse jogo, você baixando ele, tem vídeo, eu vou estar deixando aqui no primeiro comentário fixado, ensinando como vocês conseguirem ficar com o jogo do Farquaad 6 pra sempre, por bug. Eu fiz um vídeo tutorial massa, mano. Um vídeo detalhado, muito bom, que com certeza você, amigo, que tem dificuldade, assistindo esse vídeo, você não irá mais ter dificuldade e conseguirá fazer esse bug. Então, assista o vídeo que eu fiz, que com certeza você conseguirá fazer esse jogo ficar por bug pra sempre pra você. A dica que eu dou, só não pule o vídeo, assista do começo até o fim, preste atenção em cada segundo, porque é um bug, né, diferente dos outros. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo do começo ao fim. Se você for novo em nosso canal e curtiu o conteúdo, não saia antes de se inscrever no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos e deixe claro o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. E recomendo vocês assistirem o nosso outro vídeo que vai estar aparecendo no card aqui ao lado. É isso lá, conferir que vocês irão gostar. Um forte abraço a todos, um abençoado início de semana, fiquem com Deus, até os próximos vídeos, valeu e fui!